Música Bom pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de mecânica 3 aqui no nosso canal E hoje nós vamos estar dando início a parte que compreende realmente a emenda do nosso curso Que é a parte de corpos rígidos Mas nessa primeira aula aqui de hoje, eu vou estar falando para vocês sobre alguns detalhes do corpo rígido Porque no universo da mecânica, muitos mecanismos que a gente utiliza As relações de velocidade, aceleração, instantâneas e até mesmo as equações diferenciais Para a gente fazer os cálculos de vibrações de corpos rígidos Elas utilizam a dinâmica e a cinemática do corpo rígido Então, é muito importante a gente estar estudando eles E por definição, o que a gente pode dizer que é um corpo rígido? Um corpo rígido, ele pode ser definido como um sistema de partículas Formado por infinitas partículas Ou seja, esse formato desse corpo rígido aqui tem dentro do interior dele Várias partículas infinitas e elas estão ligadas entre si Por forças, como a gente viu lá em sistemas de partículas E isso que dá a característica dos corpos rígidos Uma característica importante deles é, por exemplo, vamos supor que a gente tem Uma partícula aqui D Uma F E uma E aqui Que são partículas que compõem o nosso corpo rígido E a gente tem uma distância aqui Entre essas partículas D e F Entre essas partículas E e F E entre as partículas D e E Vou chamar aqui de D1 D2 e D3 O que a gente pode garantir é que não importando Como for o movimento do nosso corpo rígido Essas distâncias D1, D2 e D3 Elas vão ter que sempre que ser constantes Ou seja, para a gente manter a hipótese de corpo rígido A gente tem que considerar que essa distância Dentro das partículas que compõem o corpo rígido Nunca vai variar Bom, agora vamos aqui no nosso referencial Vamos supor que o nosso corpo rígido aqui na origem Está fixado por um pino Tem um pino aqui prendendo ele E eu vou pegar um ponto A aqui E um ponto B aqui E E aqui Ligando a origem com o ponto B e a origem com o ponto A Vocês concordam que tem um ângulo Formado aqui Vamos chamar esse ângulo de B De θ E esse outro ângulo aqui de A De β Agora vamos supor que esse corpo rígido Inicie um movimento de rotação Se ele iniciar um movimento de rotação Os valores de β e de θ vão acabar variando Mas uma coisa que a gente pode garantir No corpo rígido É que A taxa de variação de θ com o tempo E a taxa de variação de β com o tempo São iguais Ou seja, o que a gente pode dizer É que se um corpo rígido tem uma velocidade Ômega de rotação Essa velocidade Ela é igual Para todo o corpo Ou seja O corpo pode estar Se movendo Tem um ponto que está se movendo em translação Uma velocidade de translação diferente Entre dois pontos que compõem ele Duas partículas Mas a velocidade de rotação angular Desse corpo Rígido Se ele estiver em rotação Ela vai ser a mesma para qualquer partícula Bom Então Vamos dizer aqui agora No nosso estudo A gente vai trabalhar muito vetorialmente Então por definição A gente vai chamar de De ômega O vetor ômega E ele vai estar na direção k E quem é isso aqui? Vai ser o vetor rotação Do nosso corpo rígido E esse k Vai ser O vetor normal ao plano Que está ocorrendo A nossa rotação No nosso caso A gente vai estar trabalhando Com cinética de corpo rígido No plano Igual aqui Do nosso papel Não vamos estar trabalhando Em três dimensões Então A nossa velocidade Ela vai estar sempre Na direção k Que é essa direção aqui É ortogonal Ao nosso papel É como se passasse Uma reta aqui Perpendicular Ao nosso plano Aqui Da folha E o nosso vetor A aceleração angular Vai ser definido Como De ômega Dt E Como a nossa Cinemática Está no plano A gente pode dizer Que isso vai ser Um alfa O k Então A nossa aceleração angular Ela vai estar Na mesma direção Que a nossa Que a nossa Rotação ômega Bom E a gente tem Alguns movimentos Que vão caracterizar É A cinemática Do nosso Do nosso corpo rígido Por exemplo Vamos supor Que a gente tem Um corpo aqui Formado por A e B E ele se move Eu vou desenhar ele aqui Novamente Vamos supor Que ele tem O mesmo formato Mas eu não consegui Desenhar perfeito Então aqui A gente vai ter Novamente Os pontos A e B Esse tipo De movimento Que foi feito Aqui Uma translação Retilínea Ou seja O ponto A E o ponto B Eles acabaram Se movendo Segundo Uma linha reta Um outro tipo De movimento Seria uma Translação Curvilínea Nesse caso Aqui Os pontos Eles se moveram Segundo Curvas semelhantes O que caracteriza O movimento De translação Que O ponto A E o ponto B Eles vão ter A mesma direção Entre eles Agora Se a gente Tivesse ocorrido Um movimento De rotação Como vocês Podem ver A e B Continuam Mantendo A mesma Distância Entre eles Para manter A hipótese De corpo Rígido Mas agora O A e o B Eles não tem A mesma distância Linear E angular Entendeu Teve uma Mudança Na direção Que a distância Entre A e B Existia A reta Que liga A e B Ela mudou De direção Então Isso a gente Pode dizer Que foi Caracterizado Como uma Rotação E juntando Esse tipo De movimento A gente Vai ter O movimento Geral Dos corpos Rígidos Que vai estar Estudando Aqui Nas aulas Seguintes Obrigado Por ter assistido Nosso vídeo Galera Se você gostou Deixe seu like Continue acompanhando As vídeo-aulas Do nosso canal E é isso aí Muito obrigado